E aí pessoal, bem-vindo ao canal. Hoje a gente está aqui de novo na academia com o nosso professor de Muay Thai, professor de Educação Física, Elidão Fernandes. Galera, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre os equipamentos para a gente utilizar o Muay Thai. Muay Thai é um esporte de contato e todo esporte de contato tem lesão, o nosso corpo pode causar lesão. E aí a gente vai falar de algumas estratégias e alguns equipamentos que são utilizados justamente para prevenir esse tipo de lesão e minimizar o risco do esporte. E aí o nosso professor de Educação Física vai dar as dicas hoje de como escolher a atentura do caos. Mas antes de começar, galera, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o centro das notificações e compartilha com quem você acha que pode gostar desse vídeo. Quem quiser marcar uma aula comigo, conhecer mais o Muay Thai, conhecer mais o seu equipamento e tal. Fui contato pode ficar aqui também. Vamos falar com o Marcelo. E aí você está curando também, né? Marcelo vai deixar o Instagram lá. Não tem dúvida, eu vou dar muita disposição de vocês aí. Então vamos começar, galera. E o protetor do caos? É, outra coisa muito importante. O protetor do caos, né? Prevenir o que? Quebrar o dente, né? Quebrar o maxil, o luxação. É. Então, enfim, aí você tomar um golpe aí. A gente brinca, né Marcelo? Que o queixo tem um botãozinho que tem que comer. Bateu aqui. Você pode ver lá no UFC, né? Sim. O lutador não consegue nem morar no chão, ele só trava, ele não cai, cara. Imagina se você está com um soco, um impacto desse aí, sei lá, chegar a 200, 300 quilos de força. Você imagina se você está primeiro com o muito, porque a gente já falou disso, com o muito desprotegível. Impacto no rosto de uma pessoa. Que a luta do DNA também é diferente, tá? É muito parecido com aquela low pitch que mostrou a luta na vantagem. Você imagina esse impacto todo que a gente tem lá debaixo do cara sobre isso no seu queixo. Não tem no queixo? Não. Você pode ser o cara mais forte do mundo. Você não vai avançar essa pancada aqui. Você pode deslocar o maxilar, pode quebrar. Em alguns casos, se você estiver com a língua em alguma posição errada, você pode cortar um pedaço da língua. Entendeu? Caralho. Já tá vendo? Então, o uso do protetor é muito importante pra evitar isso aí, né? O mais importante é você prezar. Tem um joguinho espelha técnica e aprender as esquivas, as defesas e tal. Mas quando acontecer, pode acontecer sim, de um golpe entrar, você tá protegido. Nunca, jamais, vou até abaixar um pouquinho agora assim aqui, Marcelo. Você vai treiná-la, vai lutar com a boca aberta. O protetor cai a sua boca. Entendeu? Certo? Então, sempre com a boca fechada ali, né? Na verdade. Ajuda aí pra você a fechar a boca. Exatamente. Ajuda a você a fechar a boca. Outra coisa que é legal de dizer é que pra todos os protetores que você comprar em loja, ou em algum kit, ele não vem moldado, tá? Ele vem interesse. Ele tem lá as inscrições como faz pra moldar. Mas você tem que pôr lá na aba, pra ir moldar de acordo com a sua arcada de sarginho, tá? Existem também, se você procurar alguns dentistas que fazem específicos pra sua arcada, eu recomendo quem puder fazer. É muito bom. Porque, às vezes, você põe quem matou um pouco de ânsia e tal, né? Esse tipo de dentista aí é mais... É mais certinho. Exatamente. Então, eu recomendo quem puder, é muito bom. E quanto custa o dentista? Cara, uma média que eu já ouvi, disse... Vamos colocar aí de 150 a 240 reais. Posso estar falando... É... O legal é você falar sobre o dentista. Ah, às vezes, daí a gente faz... E usa ali embaixo, em cima, ou é só... Existem dois modelos. Esse aqui, se usa em cima. Certo? Então, já protege automaticamente. Para quem usa o aparelho, existe o duplo. É, esse aqui, ele é aqui, ele é aqui. E aí, quando não tem como você abrir a boca, tem que ter um furinho aí, pra você poder respirar. Porque o Wydai tem que ser um praça. Se você tá trabalhando muito na respiração, ele solta pela mão. Entendeu? Então, por isso, o que acontece muito, a pessoa vai lutar com a boca aberta e respira pela boca. Respirar pela boca é muito natural. Então, isso tem que se controlar para não com você. Se você pega um contra-mão com a boca aberta, né? A probabilidade de você tomar um golpe aqui e cair. Mesmo no treino, se você tá com a tua boca aqui com o teu parceiro só. Pega o guarda aqui. Eu mato com a minha roupa no meu queixo aqui, ó. Eu mesmo me mato. Então, tem paciente com a boca fechada aqui. Certo? Com a boca aberta. Não faz muito, né? Tá mais fácil. Você tem que ficar fechado com a boca. Daí o papel desaparece. O dentista não briga pra gente. Beleza? Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima.